Fala pessoal, beleza? Bom galera, no vídeo de hoje vamos começar aqui com atualizações de aplicativos, faz alguns dias já que a gente não solta, a Xiaomi tinha saído bastante e agora começou a soltar de novo. Então já capricha no like, se inscreve que não é inscrito e quem puder, quem quiser a partir de 1,99, torna membro e ajuda o canal a crescer ainda mais, tá bom? É importantíssimo, os aplicativos vão estar lá no canal do Telegram, é a única forma que eu tenho para disponibilizar para vocês, de forma gratuita, sem link, sem download nenhum, só chegar lá. E colocar ele no canal do Telegram e instalar por lá mesmo, nem precisa nem baixar ele para o seu aparelho, tá bom? Vamos começar então aqui para os aplicativos de hoje. A gente está aqui com alguns globais, a maioria dele, e um só que não é global, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos atualizar primeiro o relógio, ele está na versão 13.81, ele tem 1.2 MB, o relógio em si, para quem usa aí, os cronômetros funcionam de forma perfeita. Está global, não tem erro. O próximo, temas, né? Também a gente está na versão global, versão 2.2.6.5, 32.2 MB. Não temos problemas nenhum também com a olhadinha de temas, não tenho porque eu ficar enrolando com vocês aqui sobre atualizações, que está das mesmas formas do último jeito que já estava nas outras atualizações. Só correções de bugs de alguns aparelhos, tá bom? O próximo aqui é um dos aplicativos que eu mais uso, que é o Transmitir. Para mim, esse aplicativo é importante, às vezes para você aí que estiver vendo esse vídeo, não vai ser tão legal, porque não usa, não transmite aqui a tela do celular para outro dispositivo. Para mim sim, eu sempre estou transmitindo a tela para a TV, até engasguei aqui. Às vezes eu faço transmissão de algum jogo que eu quero ver aqui, jogo que eu estou falando, futebol, ou filme, alguma coisa. Ou até mesmo a tela do celular, né? Como você quer ver foto, uma tela maior, vídeos, enfim. 14.4.2, 0.87 esse monte de letra. 60.7 MB, né? Ele fica aqui na barrinha de cima. Vocês já sabem onde fica o Transmitir, tá? A minha TV, ela está desligada, por isso não vai achá-la aqui. Atualizei ela, está funcionando perfeitamente, sem nenhum erro, né? Está tudo legalzinho, tá bom? Também versão global. O próximo, que faz tempo que eu não vejo atualização aqui no canal, que é a calculadora. Teve atualizações da calculadora, mas aquela versão chinesa, aquela versãozinha meio diferentona lá. Essa aqui é a própria da Xiaomi, 13.1.28, 7.3 MB. Calculadora da Xiaomi aqui perfeitamente. Tem até umas continhas já salvas para a gente fazer. O que eu gosto muito dela é essa parte de conversor que a gente pode fazer aqui. muito bacana, né? Tem um imposto de renda aí. Quem quiser arriscar fazer pela calculadora também aqui, deve dar conta do recado na maioria dos casos, né? Comprimento, hipoteca, temperatura, enfim, tem várias coisas. Moeda também eu uso bastante. Então, olha só. Você pode colocar aqui as moedas que você quer. É interessante aqui a cotação do dólar para você acompanhar real, né? Você quer colocar ali quanto custa? Já vai mostrar. O próximo sim, esse aqui está em chinês, no caso na versão rum chinesa, né? Ele está em inglês, tá? E a galeria. 3.5.7.2, 99 MB. Só atualiza esse aplicativo se realmente você achar necessidade de atualização, tá? Eu uso o inglês sem problema nenhum, mas se você não usa, melhor não arriscar. Não tem nada de novidade, só correções de bugs também. A mesma coisa por anotações, só que ela está na global. Não teve nada de novidade, então nem por que eu ficar mostrando para vocês o widget, que está tudo do mesmo jeito. 6.1, 64.2 MB. É só chegar e estar atualizando ele também aqui no aparelho, tá? Funcionando normal. O próximo, esse sim, um dos mais importantes, esse vídeo se não o mais importante, que é o Joy Use, que enfim, chegou na versão 2.2.9. Já preparando aqui para o 2.3, tem 1.7 MB. Vamos ver as novidades que vai vir. Creio eu que só na versão 3.0, né? Eu acho, mas vai demorar horrores para chegar ainda. Mas a versão 2.3 promete aí algumas novidades. Vamos ver o que vai acontecer. Então, o Joy Use 1.7 MB, esse sim, totalmente ligado aos nossos aplicativos de jogos, tá? O pessoal sempre pergunta, eu vou deixar no final do vídeo essa parte do Joy Use, que o pessoal sempre pergunta para mim, como que eu faço para desinstalar, desativar o Joy Use? Então, você vai entrar em configurações, vai vir aqui em aplicativos, e gerenciar aplicativos, você vai procurar pelo Joy Use. Ah, eu não encontrei o Joy Use. Você não encontrou, porque você não clicou aqui nesses três pontinhos, e colocou aqui, ó, você vai mostrar todos os apps. Colocou aqui, aí sim vai mostrar o Joy Use, tá? Aí tá lá, tá vendo? Só você clicar nele aqui, fazer a limpeza dos dados. Tá, deixa eu dar... Aqui, fica melhor. Só fazer a limpeza dos dados, tá? E aí, entrar no jogo. Toda vez que você fizer isso, tem que entrar no jogo novamente. Principalmente no Poco F4 GT, ele vai ter um FPS melhor, porém uma temperatura mais alta, tá bom? Então, esse aí foi o vídeo de atualizações. Pessoal, já corre lá no canal do Telegram, faça o seu download, instala lá, confira tudo certinho se tá funcionando, comenta aí embaixo. Tamo junto, um abraço, fica com Deus e valeu!